Cada vez que eu te encontro Bate o meu coração Num compasso diferente Sonho com a imensidão De uma luz que só norteia E me carrega pro amor Tudo em ti me incendeia Meus olhos d'água Minha fina flor É tão lindo Nós dois juntos Tanto temos pra falar Coisas, planos, esperanças Na beleza do encontrar Na tua aura tão marcante Limpa e clara Tanja o céu Reinventa A minha vida Ser feliz Meu amor Sem véu No caminho tantos tons Amonia do viver Diamantes, cores raras Do sentir nosso querer No encanto deste encontro Canto em estrelas Se eu brilhar Nos meus olhos espelhando O teu riso é meu amar Amor No caminho tantos tons Em abenço Harmonias Harmonias do viver Amor Diamantes, cores raras Diamantes, cores raras Do sentir nosso querer O encanto deste encontro Canto as estrelas Seu brilhar Os meus olhos espelhando O teu riso É o meu amar É o meu amar É o meu amar O teu riso é o meu amor